Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha de Hearts of Iron 4 aqui Jogando com o Brasil no mod VF, alguma coisa, VF Brasil, Salos Edit, acho que é isso Vamos lá, galera, vamos continuar essa campanha, né? Eu tô tentando expulsar os ingleses, os franceses, os... Enfim, né? Aparentemente o Brasil virou o país de todos aqui, né? Todo mundo veio visitar o Brasil agora E tá complicado tirar esses caras aqui da guerra, da batalha, mas a gente vai conseguir Uma das coisas que eu tava pensando, galera, é justamente aqui no... cadê? 24 horas com suporte Tô pensando seriamente em colocar a companhia de manutenção, porque nós temos o equipamento necessário pra fazer isso, tá? Então, pum, tá feito, né? Deixa esses equipamentos aí, deixar as coisas acontecendo e conectar isso aqui A gente tá com problemas pra tirar esses caras aqui desse canto, que é bem, 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 bem ruim Inclusive, isso aqui também tá bem, 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 bem ruim Vocês só venham até aqui por agora, pronto Eu venho até aqui, por favor, né? Tá forçando aqui, tentando tirar esses caras daqui Tirar esses caras daqui seria maravilhoso, seria uma base naval a mais aqui pra gente capturar Seria bem bom Infelizmente, não conseguimos capturar esse ponto aqui Era um ponto extremamente importante pra gente Tô tentando ver alguma brecha aqui, galera, mas por enquanto eles não tão dando brecha, não Não tô dando brecha, não Vou trazer esses caras pra cá, pra ver se eu tenho um pouquinho mais de suprimento nesse lugar de cá É, de fato, aqui, desse lado aqui, eu tenho um pouquinho mais de suprimento pra atacar Então, eu vou tentar atacar com esse ponto de exército daqui Eu vou atacar com esses caras daqui E também vou ativar meu comando de ataque com esses caras, né? Talvez a gente tenha alguma chance de expulsar esses caras Talvez Aparentemente não Aparentemente não Não é o suficiente Que coisa Eu julgava que tínhamos uma infantaria bem decente aqui Olha só Ahn... Tá Talvez se eu forçasse esse ponto aqui, eu conseguiria alguma coisa Talvez Existe um mundo onde a gente consegue alguma coisa, né? Elas automaticamente estão atacando aqui, né? Que é bem Só pra dar uma travada neles Mas eu acho que a gente não segura tempo suficiente pra atacar aqui Vocês podem dar uma segurada aqui, ok? Dar uma segurada desse lado aqui, só pra gente tirar esses caras daqui Deu? Deu, ok Ahn... Legal Por favor, parem Agora... Tá Quantos estão atacando aqui? Vários A gente pode atacar aqui Agora vocês, por favor Tirem esses caras daqui Agora Porque esses caras saíram daqui agora Né? Né? Né pra ontem não Tá? Pra anteontem Vamos pegar mais produção Vamos pegar mais um nível aqui da nossa doutrina Como é que tá o mundo em guerra? Nem tô zoando Porque realmente tá em guerra Ahn... Cara, eu ainda não tenho suprimento suficiente, né? Eu realmente preciso de uma base naval dessas Você para de atacar aqui Porque só perder equipamento Você também para de atacar aqui O restante consegue destruir Edificação Que é maravilhindo Mais edificação aqui Edifica mais Tá pouco Aqui a gente tá conseguindo segurar por enquanto Né? Isso aqui tá tranquilo pra mim Yugoslavia se juntando lá Zilhões de exércitos aqui nesse canto Ahn... Isso tá ok Eu acho Ah, eu quero vocês e vocês Por favor, subam pra cá Vamos pegar essa base militar aqui Essa base naval, perdão Maravilhinho Que eles estão Estejam me atacando Acho que agora A gente tem chance Ok Por favor, ataquem Aqui Agora a gente tem chance De tirar esses caras daqui, tá? Agora tem Uma bela chance Diga-se de passagem Vou sair e subindo pra cá Vou tirar esses caras daqui De uma vez por todas Acabado Saia Saia daqui Let's go Vou sair e subindo pra cá Tô pegando sempre os caras melhores equipados Aqui pra subir, galera Basicamente Esse é meu plano O problema é que eu não tô fazendo Todo mundo entrar na guerra Esse ali entrou Tem que ficar de olho Porque pra esses caras Tá fazendo zoeira Daqui pra ali, né? Como é que tá aqui? Vamos ver se tem alguma outra abertura Na real tem Eu acho que agora A gente consegue tomar medelhinho Vou ser talvez Se eu atacar assim Eu consigo fazer o que eu preciso Vou tentar tomar aqui, vai Agora dá pra tomar medelhinho aqui Definitivamente não Você fica parado um pouquinho Deixa que os outros caras avancem Tranquilo Ah, como é que tá aqui? Desparar onde atacar Que é tomar o suprido Realmente Assim É maravilhoso tomar aqui Eu abro um buraco aqui, né? É bem perigoso isso que eu tô fazendo Mas Tudo pra tomar Essa base Aqui Essa base naval aqui Que é importante pra gente Ok? Eles tão atacando a gente O que não é ruim Ok Vamos ver se a gente consegue Fazer a travessia, né? Obviamente não, né? Ai, obviamente não Ok Ok Sem travessia O que significa que a gente Não ganhou a base da vó E aí? Vou colocar Carrinhos aqui também Pra tentar suprir Toda essa vida Ok Deixa esses caras se posicionarem de novo E a gente vai avançar ali Ah Especialista em fantaria Tá ótimo, ok Engenheiros nível 3 Adoro Ah Seria interessante Vamos pegar manutenção também Porque eu não vejo Muitas falhas no momento Eu realmente não vejo Talvez Ele tá saindo daqui É isso Então sai daí Vamos ver Na real ele tá colocando Mais e mais exército Aqui Tá Ah Acho que a falha do momento É aqui Esses dois aqui Eu consigo avançar Beleza, galera É o que temos pra hoje Agora Onde dá pra avançar Galera Aqui Não vejo um lugar Muito diferente disso Você vai vir pra cá e pra cá Esse lugar aqui Tá melhor suprido Então talvez Se a gente unir forças aqui A gente consegue alguma coisa Vamos ver Você pegou o que? Atirador? Atirador não é ruim Atirador tá ok Você pegou o que aqui? Propulsão de recuperação Interessante Propulsão de recuperação Dá pra gente contratar O cara? Cadê você? Cadê você? Treinamento de combate aéreo? Não Não quero nada desses caras Você? Teórico militar? Hein? Eu deveria tá usando, né? Agora é meio tarde Será que eu não consigo contratar Nenhum desses caras Assim aí? Ah Vamos lá Deixa Eu Produção de carne de açúcar? Ah Infraestrutura e fábrica militar Duas fábricas militares Me parece bom Espaço de construção Entre os estaleiros navais Uma fábrica civil Estaleiros navais e base Onde? Em Minas Gerais? Não Tá muito lá embaixo Se fosse aqui em cima A gente pegava Estaleiros navais e óleo Fábricas militares Estaleiros navais Vai Tem o que? Duas fábricas militares Duas fábricas militares Duas fábricas militares Yes Gostei Parece bom Além disso Deixa eu pegar O cara Que me ajuda A edificar Cadê? Não tem? Evidentemente não tem Tá Vamos pegar Essa mão de obra De não central Aparentemente A gente ainda não consegue Japão fazendo zoeira Aparentemente A gente ainda não consegue Furar ali não Galera Tá difícil Será que eu consigo Furar aqui né? Ó a pergunta também Também não vai Caramba Uau Uau Será que eu vou ter que fazer Um Vai dar Ah Tá Aqui me parece um buraco Eles conseguem Repor ali rapidamente Só que agora Eu consigo pegar Esse aqui Lugar aqui Eu consigo atacar ele De vários lugares diferentes Então é um lugar Que a gente consegue tirar Tirado com sucesso Tirado com sucesso Deixa eu parar Deixa eu parar Esses caras daqui Vocês podem Atacar nessa Nessa direção Só pra forçar A ataque aqui Junto com esse exército Desse lado Acho que é possível Acho que é provável Acho que é viável Eles vão tentar Dar apoio aqui Toda hora Mas Agora sim Agora Esses caras Aqui Olha que coisa Mais linda Mais cheia de graça Maravilindo Tá segurando de cá? Tá né Então beleza Eu ataco do outro lado Não dá nada Não dá nada Cara A quantidade de exército Aqui em cima Uau Tá Na verdade Pera aí Eu já sei Esses seis regimentos Aqui Esses seis aqui Eu preciso transformar Eles em coisa melhor Deixa eu só ver Onde está chegando O supply Esses seis aqui Chega o supply Eu tenho equipamento? Não tenho equipamento Eu tenho Artilharia Não tenho artilharia Nossa o negócio Tá feio De qualquer forma Eu vou transformar Esses caras aqui Em 24 Tá faltando tudo Ó Antifantaria Artilharia Tá faltando tudo Deixa eu transformar Esses caras E assim que eles Tiverem equipamento A gente consegue Limpar esses caras aqui Mas enquanto eles Não tiverem equipamento Aqui a gente Não vai conseguir fazer nada Essa é a grande verdade Essa é a grande verdade Olha só Inclusive eles já Abandonaram aqui Já abandonaram Tá Já abandonaram De alguma forma A gente não está conseguindo Tirar esses caras Daqui também Meu Deus Pronto Agora sim Agora sim Pronto Ok Realmente capitulei Esses caras Meu Deus do céu Que dificuldade Tá tranquilo né É isso É isso Beleza Ok Então agora também Eu consigo ativar Esse hub De suprimento Daqui né Não que vai Adiantar muito Aqui em cima Mas Alguma coisa Beleza O que que acontece Agora eu tenho um exército Bem mais forte Aqui O que não sei Se é o suficiente Para tirar esses caras Daqui Para ser muito sincero O grande problema É esse cara Que tá sofrendo Desse tanto Os caras Que tão sofrendo Demais Bom Eu vou pegar Esse exército Vou fazer uma loucura Aqui Ver se a gente consegue Fazer alguma coisa Assim Nessa linha Eles tão indo pra lá Deixei eles irem pra lá Vou colocar uma bela Pressão aqui Porque eu vou colocar Muito exército Aqui em cima Agora Eles também Tão lotando Aqui Olha só Uau E aqui eles não tiram Insano Insano Os caras Tão colocando Dificuldade Mas vamos Vamos jogar pesado Aqui com os caras Também Eu poderia ir Com mais edificação Não sei se vale Muito a pena Nossa Aqui tá muito A frente do tempo Talvez eu preciso De anti-aérea Pra ser muito sincero Bonito sinal Ok Vamos passo Pra aquele lado Deciflo de novo Agora eles tão Não Vem cá Vem cá De novo Não Estados Unidos Entrou em 41 WTF Vem não Pô E O nosso querido Hitler Tá fazendo aquela Velha zoeira Olha a quantidade De exército Movendo pra lá e pra cá A gente tem colocado Coisas demais ali Tem que tirar Não é possível Talvez A gente tem que tirar daqui Talvez Hello there Agora vai galera Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Agora os caras Não aguentam não Agora os caras Não aguentam não Entendeu Quero ver esses caras Aguentarem agora Quero ver esses caras Aguentarem agora Aguenta aí Quero ver Ah eu aguento Não aguenta Não aguenta não Não aguenta não Não adianta que não aguenta E aí Não é os grandão Não é os caras Que chegam aqui E falam Ai cheguei É meu Cadê Hã E aí Fica mais aí Pó Só chegar Os cobras fumantes Ali E os caras Já correram Gritando Só chegar Os cobras fumantes E os caras Já correram Gritando Deixa eu colocar Esse cara Aqui Desse lado E vocês vão atacar Nessa direção Ok Pronto Vamos limpando ali Galera Vamos limpando Ah Quem ficou aqui De fora Deixa eu ver Vocês estão Pra atacar Ali Não Ok Exército Um pouquinho Melhorado Estou devendo Alguma coisa Ainda Ao seu geomago Ah Lá vem os Estados Unidos Cara Tirar os Estados Unidos Vai ser extremamente difícil Esses caras Se posicionarem A gente vai Remover Esses caras Não acho Que a gente Consiga Atravessar Só com isso Aqui ainda E o restante Não sei Vocês ainda estão Lá atrás Meu Deus O pior é que Eu realmente preciso De um hub De supply Aqui Esquisa atômica Ok Maravilindo Vamos pegar Aqui está muito À frente do tempo Vamos pegar Agora Mais isso aqui Pronto O que é que está aqui? De vez em quando A gente está usando Mais do que é necessário Mas tudo bem Falta muito Equipamento de infantaria Galera Está faltando Muito Equipamento de infantaria Vamos pegar Isso aqui E vamos Pegar um pouquinho Mais de aço Porque Hello there Sua live tarde Hoje Fazendo sabatom Loja Ok E aí Perfeito Tá Esse exército Ainda está chegando Eu preciso Daqueles quatro Regimentos São os regimentos Mais fortes Isso aí São 12 Inches Tá tranquilo Tá Eu preciso De pelo menos Metade Desses caras Se transformarem Em 15-8 15-8 com suporte Está ótimo Transforma aí Transforma aí Para a gente preencher Isso aqui direito Preencher isso aqui direito Pronto Agora ataca lá Será que vai? Parece que não vai Parece que Tem alguma coisa ali Que eu não consigo Perfurar E aparentemente Eu estou mal suprido Também Deixa pra lá Ok Ok E aí E agora Onde está Seu Deus Reino Unido Onde está Onde está Seu Deus Reino Unido Ah Vou chegar ali E vou dominar Não vai Não vai Ah Vou dominar Não vai Ah Só o dominador Não é Não é Não sabe Pegou Pegou 29 Tá tranquilo Ok Ah Aqui vamos Com Polícia Militar Eventualmente A gente vai usar Pelo tanto A gente não está usando Deixa eu até ver Quanto equipamento De suporte Tem Alguma coisa Bem Bem abaixo Do que a gente gostaria Mas que está ok O pisão Vamos Com Você Que dá mais aço Vou pegar esse aço Que está faltando Meu Deus Estou devendo 150 aço What É sério isso How É Meio que a gente Edificou bem rápido Vou produzir mais de vocês E mais de vocês Pronto Digamos que Edificando Edificamos Bem rápido Edificamos Bem rápido Ah Vou colocar 800 exércitos Aqui Beleza Beleza Coloca aí E lide com atrito Coloca aí E lide com atrito Companhia de manutenção Beleza Vamos Com o que mais Aqui a frente do tempo Talvez Não Então com isso Aqui a frente do tempo Cara A quantidade De exércitos Que esses caras Colocaram aqui Uau Olha Olha a F*** Quantidade de exércitos Que esses caras Colocaram aqui Meu Deus Parar isso aqui Parar isso aqui Parar isso aqui Parar isso aqui Deixa esses caras Se organizarem Desse lado Que eu não deveria Estar atacando Assim Irlanda Holanda Etc Tem Uma base naval Por aqui Não Aparentemente não Olha isso Desse lado Desse lado Desse lado Não vai Sério Uau Inesperado 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 Pegar o Vale Do Rio Whatever Não precisa Do Vale Do Rio Do Whatever Tudo bem Pegar o Vale Do Rio Doce Aqui Vamos pegar Mais Isso aqui Com certeza Para pegar a próxima Ainda não Quase lá Tá bom Vamos cancelar Esse ataque Aqui Porque realmente Não está surtindo Efeito Duças dispersas Muito bom E vamos Com a Atilharia Nível 3 Ok Né Elas querem Ficar ali Quem sou eu Agora Isso aqui Não me conforma A gente não Conseguir atacar Aqui Não me conforma Em teoria Esses caras Que também Não deveriam Sofrer Tanto Com o Supply Assim Eles colocaram Mais exército Ali ainda Olha isso Uau Tanto quanto a travessia Galera Travessia aqui Dá uma Uma quebrada Tá vendo Se tivesse Marines aqui Talvez a gente não sofresse Tanto Mas repara Eu nem estou causando Dano nele Simplesmente Que a penalidade É grande demais Tipo É 50% a menos Tá bom E aqui É batalha Contra batalha Tipo Um XU Importávamos Cimento Importávamos Aço Aí Importávamos Aço E aí Meu querido Reino Unido Comecei a gente Forçando Consegui tirar Esses caras Daqui Tem México Ali Tem só A zoeira Também Tudo bem O que você pegou Nada de decente Para ser muito sincero Talvez eu devesse Começar a pegar Camuflagem Em vocês Camuflagem Talvez não fosse Uma ideia Não Só que a gente Tá Contra O Reino Unido Você pegou Aqui também Logística 3 Simulação Isso aqui dá o que? Suportear inimigo Atacos de defesas especiais Isso aqui Ou não Preciso de 5 pontos Tranquiles Pegar esse cara Aqui no alto comando Hello there Deu certo Suportear inimigo Acho que eu não consigo pegar Why? Ah não tem ponto suficiente Ok Mas Também não Também não era o que eu estava pensando Oh no Talvez algumas caças Talvez fazer um tanque Impenetrável Alguma coisa assim Não precisa ir à frente do tempo Porque aquilo ali Me dá uma bela vantagem Ok Eu acho que nós estamos prontos Para tentar avançar Pera aí Deixa eu pensar galera Na real O melhor lugar de avançar Seria aqui Se vai ser o suficiente Eu não sei Mas o melhor lugar de avançar Seria aqui Agora que esses caras Estão atacando aqui Não Só tem um redimento Para cá O redimento faz verão Ah Beleza Hospital de campo Não vai me ajudar muito Vamos estar deixando o antiaéreo Cadê o sofrimento? Mais sofrimento que eu já estou tendo Ok Estou sofrendo muito O negócio já não está indo Ali Só fica vermelhinho Para botar vermelhinho É galera Teremos que apelar Para nossas divisões De 40 Isto Estilo nacional do petróleo Yes Para lá É Tá bom Parou Os caras aqui estão confiantes Deixa eles irem então Elas tem mil de defesa lá Tipo Não vai rolar Esse ataque aqui Nunca vai rolar Agora eu não tirei nem a cavalaria Dali Não faz nem sentido Antes de tanque boa Vamos começar a pesquisar nossos tanquezinhos Vamos pegar nosso choque a vapor aqui Eu tenho que mudar aqui O que faltou? What? Vamos trocar você por você Não Vamos fazer assim Pronto Já está difícil sem equipamento Imagina sem Tem coisa Vamos dar uma pausada aqui Vai Uma segurada Porque Não está indo Não está indo Não está indo Vamos dar uma segurada Vamos repor nosso equipamento de infantaria Vamos devagar aqui Vamos devagar Primeiramente repor aqui para medir infantaria Depois a gente pensa no que dá para fazer E está faltando aço hein galera Está faltando aço assim Mas muito Mas pouco não Achei que não ia faltar aço Mas faltou Base naval Então o brazo já está pronta Eu deveria estar subindo meu suporte de guerra Coisa que eu não estou fazendo Sobe suporte de guerra Hum O que mais? Por enquanto é isso né Por enquanto é isso Falta aço assim Para caramba Desse aço aí para mim Tendo aço Quem sabe a gente repõe Esses equipamentos de infantaria E quem sabe Repondo o equipamento de infantaria A gente consegue avançar Nesses caras né Interessante Vamos pegar Vamos continuar nos tanques aqui Blindagem Então a gente tem equipamento de infantaria né Será que a gente vai conseguir avançar? Aí não não Quem sabe É só esperar Um pouquinho do equipamento Chegar na mão dos caras né Talvez fosse exatamente isso que faltava Ah Aqui Vamos descer no BNDE aqui Feito de empreiteiras Logais Ok Pronto E agora Meus caras É remover Esses caras Daqui Remove os caras Daí Pronto Você aprende jogando Faz tutorial Para ter uma base Ou começa com um raio que alemão Depois coloca várias situações What? Eu bem vindo Dark Obrigado pela sua primeira interação Come on guys Yes Pronto Removidos com sucesso Da nossa fronteira né Quer dizer Ainda tem isso aqui Isso aqui vai ser um saco tirar Realmente vai ser um saco tirar isso aqui Ah Deixa eu pegar Esse exército É O grande problema Deixa eu até fazer isso Pera aí Os caras aqui estão mal supridos Na real Vinha de retirada Vocês viram pra cá Vai Why? Sei lá Não tô conseguindo fazer eles usarem a coisa Pronto Agora eu acho que esses caras Já não estão mal supridos Pelo contrário Sempre advoguei Tese contrária O desenvolvimento Para sufocar a inflação Isso aí Desenvolvimento Para sufocar a inflação Tá Vocês agora Em teoria Estão bem supridos Ok Era exatamente isso que a gente queria Vamos avançar aqui E vocês vão ativar aqui Em teoria Isso aqui é o melhor Isso aqui é o melhor que eu posso fazer por enquanto Eu não consigo fazer melhor do que isso Simplesmente não consigo Vamos ver se isso aqui vai ser o suficiente Aparentemente não é o suficiente Nem arranha a galera Nem arranha a galera Nem arranha a galera Nem arranha a galera Nem arranha Ok Bom Eles vão ter que ficar ali né Vou encerrar esse episódio galera Mais que prazer ter vocês comigo Um abraço do ar E até mais Tchau tchau